O que é o Espírito Santo? A falar ao nosso coração através da profecia do Apocalipse. Abre a nossa mente para entendermos a profecia e vivermos como a última geração nesta terra, preparando-nos e preparando um povo para a segunda vinda de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à live que começamos no sábado passado. No sábado passado nós falamos sobre as duas Babilônias de Apocalipse, capítulo 17. Aquela foi a primeira parte. Hoje vamos estudar a segunda parte desta profecia de Apocalipse, capítulo 17. Eu penso que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. Este capítulo que é o mais polêmico do Apocalipse. O mais polêmico capítulo do Apocalipse é o capítulo 17. Existe uma polêmica entre os teólogos sobre este capítulo, esta visão, porque muitos querem jogar isso para o passado, mas esta é uma profecia chamada de verdade presente para os nossos dias. O Apocalipse abre as cortinas do futuro para você e Deus conta para você o que vai acontecer no futuro. Não eram acontecimentos dos dias de João, lá na ilha de Pátimos, no primeiro século. Também não eram acontecimentos do tempo do Egito, da Síria, de Babilônia, da Medopérsia, da Grécia. Não, queridos. As profecias começam nos dias do profeta. As profecias começam nos dias do profeta para a frente. Portanto, as revelações do Apocalipse dizem respeito àquilo que aconteceria na história do mundo e na história da Igreja de Deus, do tempo de João, ou seja, do Império Romano, para a frente. Não podemos voltar para trás, tentando colocar na profecia do capítulo 17, aquilo que não está ali. O que é que não está na profecia de Apocalipse 17? O Egito, a Assíria, a Medopérsia, a Grécia. Queridos, estes impérios, grandes impérios mundiais, não estão na profecia do capítulo 17. Porque João viveu no tempo do Império Romano, portanto, dos dias do poder reinante, dos dias do profeta para a frente. Por isso, esta profecia diz respeito ao tempo do fim. Ao tempo do fim. Abra sua Bíblia, no capítulo 17 de Apocalipse. Todos nós já sabemos que um erro leva facilmente para outro erro. Um pecado traz consigo outros pecados. Estou introduzindo esta mensagem hoje, afirmando que a rejeição de uma verdade levará, conduzirá, à rejeição de outras verdades. Quando nós rejeitamos uma verdade clara e convincente, como esta de Apocalipse, capítulo 17, verso 9. O que diz esta profecia de Apocalipse 17, verso 9? Aqui não existe mistério, aqui é claro. Porque diz assim, aqui há sentido, quem tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada. Qual é o mistério que existe aqui? Queridos, esta é uma declaração clara, objetiva, que, podemos dizer, é irrefutável, porque a maior igreja do mundo, a maior igreja do mundo, a igreja de Roma, ela tem a sua sede na cidade dos sete montes. Os próprios jesuítas, na Bíblia, Jerusalém, eles reconhecem que os sete montes mencionados aqui, em Apocalipse 17, verso 9, está se referindo à cidade de Roma. Portanto, meus queridos, hoje nós vamos estudar a partir do verso 9 em diante. A cidade dos sete montes é Roma, historicamente reconhecida por todos os historiadores antigos e também modernos. A mulher está assentada sobre os sete montes. A mulher é a igreja mundial romana que domina sobre os reis da terra. Ela está assentada sobre os sete montes de Roma. Qual é a dificuldade para entender e aceitar esta verdade profética, esta verdade presente? Infelizmente, a maioria dos teólogos adventistas rejeita a interpretação dada pelo próprio anjo para João, dizendo, não foi o pastor Samuel que falou isto, foi o anjo que disse para João, João, estas sete cabeças da besta que carrega a mulher, estas sete cabeças representam os sete montes onde a mulher está assentada. Eles, os teólogos adventistas, em sua maioria, preferem dizer que os sete montes são simbólicos. Mas não é isso que Deus está falando em Apocalipse 17, verso 9. Deus está dizendo que as sete cabeças são simbólicas, mas não os sete montes. As sete cabeças são simbólicas, mas os sete montes são literais. É a interpretação dada pelo próprio Deus. Você e eu e ninguém neste mundo pode querer interpretar a interpretação. Você não pode pegar uma interpretação dada por Deus e querer interpretar aquela interpretação. Isso é um absurdo. Queridos, você não precisa gostar do pastor Samuel Ramos, você não precisa concordar com tudo que eu prego, mas, por favor, coloque a sua mão na consciência e seja honesto com a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo que a mulher de Apocalipse 17, a grande prostituta, a grande Babilônia, está sentada nos sete montes. E os sete montes são os montes de Roma. E ali está comprovadamente o Vaticano. Meu querido irmão, Apocalipse 17 é uma verdade presente. Não era uma verdade presente para o primeiro século, para o tempo de João lá na ilha de Pátimos. Era uma profecia para o futuro. Mas hoje é uma verdade presente. Você sabia que existe uma verdade presente para cada época? Mas como é isso, pastor Samuel? Sim, existe uma verdade presente para cada época. Isso significa que, se os nossos pioneiros não ensinavam desta forma, ou se os nossos pioneiros não entendiam Apocalipse 17, verso 9, da forma como nós entendemos hoje, não devemos criticá-los, mas também não podemos fechar os olhos, cruzar os braços, e rejeitar a revelação progressiva da verdade. Porque a verdade é revelada progressivamente. Sim, a revelação da verdade é progressiva. Preste atenção no texto que eu vou ler para você do livro Evangelismo. No livro Evangelismo, página 296, parágrafo 3, diz assim, E ainda no Grande Conflito, Página 297, parágrafo 2, o grande princípio tão nobremente advogado por Robinson e Rogério Williams, de que a verdade é progressiva, de que os cristãos devem estar prontos para aceitar toda a luz que resplandecer da santa palavra de Deus, foi perdido de vista por seus descendentes. Este princípio da verdade progressiva, da revelação progressiva, tão nobremente defendida por Roger Williams e Robinson, foi perdida pelos seus descendentes. Grande Conflito, 297, parágrafo 2. E ainda lemos, no mesmo Grande Conflito, Página 143, A oposição é a sorte de todos aqueles a quem Deus emprega para apresentar verdades especialmente aplicáveis para o seu tempo. Havia uma verdade presente nos dias de Lutero, preste atenção, é Deus que está falando no Grande Conflito, Página 143, 144. Existia uma verdade presente nos dias de Lutero, verdade de especial importância naquele tempo, Há uma verdade presente para a igreja hoje. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Esta verdade presente para a igreja hoje não era uma verdade presente no primeiro século? Não era uma verdade presente no tempo de Martinho Lutero? Não era uma verdade presente nos dias dos nossos pioneiros? Mas é uma verdade presente hoje. Hoje, eu estou lendo Grande Conflito 143, 144. Há uma verdade presente para a igreja hoje. Os que apresentam a verdade para este tempo não devem esperar ser recebidos com mais favor do que o foram os primeiros reformadores. O grande conflito entre a verdade e o erro entre Cristo e Satanás há de aumentar em intensidade até o final da história deste mundo. Queridos, voltando os nossos olhos para Apocalipse 17, verso 9. Leia comigo. Aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada. Deus deu a visão no capítulo 17, verso 1 até o verso 6. Quando chegou no capítulo 17, verso 7, Deus disse que agora ele explicaria para João o mistério desta profecia, desta visão. Verso 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta aqui atrás, a qual tem sete cabeças e dez chifres. Então, a partir do verso 8, o anjo de Deus começa a explicar para João qual era este mistério. E no verso 9, o anjo diz, João, as sete cabeças são simbólicas, mas os sete montes são literais. É exatamente o local geográfico onde está a sede da Igreja Mundial de Roma, onde a mulher está assentada, a grande Babilônia. As sete cabeças do dragão que carrega a prostituta são sete montes de Roma. Agora, queridos, podemos então avançar para o verso 10. E aqui no verso 10 diz, E são também sete reis. Queridos, sete cabeças são simbólicas, sete montes são literais. Sete cabeças são simbólicas, sete reis são literais. Eu louvo a Deus por ter dado o símbolo e também ter dado a interpretação. Você também louva a Deus porque ele deu o símbolo e também deu a interpretação? Ou você ficou zangado com Deus, zangado com o anjo que revelou esta verdade para João? Você está resistindo à verdade presente? Até mesmo os jesuítas concordam que os sete montes são de Roma. C. A visão de Apocalipse 17 está falando da Igreja de Roma desde o verso 1. Roma não surge de repente no capítulo 17, não. Roma está sendo apresentada por Deus. Deus já está preparando a sua mente no capítulo 17, verso 1 em diante. Ele vem preparando a nossa mente, mostrando que o foco é Roma. O foco é Roma. C. A Igreja de Roma é a grande Babilônia, a mãe das prostituições da terra. C. As sete cabeças do dragão que carrega a mulher são os sete montes de Roma onde a mulher está assentada. Então, queridos, a conclusão é lógica, é óbvia. Os sete reis mencionados em Apocalipse 17, verso 10, também são reis de Roma. A profecia vem preparando a sua mente desde o verso 1 para chegar aqui no verso 10 e dizer estes sete reis também são de Roma. Porque todo o contexto, o foco de toda esta profecia é Roma. Não é o Egito, não é a Síria, não é a Medopérsia, não é a Grécia. Não podemos fugir do foco. Desde o verso 1, Deus está revelando para você o foco é Roma, o foco é Roma. Mas Satanás está tentando tirar o foco de Roma e conduzir sua mente para os impérios mundiais do passado. O Espírito Santo está dizendo para você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, não perca o foco, não perca o foco. Fique com a Bíblia, o que a Bíblia está falando. Não queira colocar no capítulo 17 o que não está ali. Não introduza na visão o que não pertence à visão. Esta é uma verdade presente para os nossos dias. Os sete montes são de Roma e os sete reis também são de Roma. Não complique a profecia de Apocalipse 17 trazendo para dentro dela o que não pertence a ela. A profecia está falando de sete reis, papais, no tempo do fim. Para o Papa ser rei, ele precisa ter um reino. Queridos, desde 1798, quando o Papa Pio VI foi ferido e foi destronado e foi preso, desde 1798 até 1929, é a ferida mortal. Todos pensaram que esta ferida mortal, mencionada em Apocalipse 13 e o verso 2 e 3, seria o fim do papado. Mas a profecia de Apocalipse 13, verso 3, diz que esta ferida seria curada e que o papado voltaria e que toda a terra se maravilharia diante do papado. Isso está muito claro aqui em Apocalipse 13, verso 13 em diante. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Você está vivendo nesse tempo em que a ferida mortal está sendo curada e que a terra toda está se maravilhando diante da besta que subiu do mar, o papado. Todos estão adorando o papado. Todos estão seguindo fielmente as orientações do papado. Todos estão em harmonia com o papado. Todos estão se comprometendo com Roma. Todas as religiões do mundo, todas as igrejas cristãs estão se submetendo a Roma. E o papado está dominando o mundo. O mundo está sendo preparado para a última supremacia papal de 42 meses. E não sou eu que estou falando. É Apocalipse 13, verso 5, que diz que esta última supremacia papal, após a cura da ferida mortal, seria de 42 meses. Meu querido irmão, aqui a Bíblia está abrindo diante de você as cortinas do futuro. O Vaticano foi reconhecido como um reino no Tratado de Latrão assinado no ano de 1929. Exatamente no dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão entre Benito Mussolini da Itália e Cardinal Gaspare representando o Vaticano. O Tratado de Latrão restaurou o Vaticano colocando-o como um reino, como um estado. E colocou o Papa como sendo o rei. O rei de Roma. A partir de 1929. Portanto, queridos, estes sete reis mencionados na visão de Apocalipse 17, verso 10, são reis de Roma, reis papais. E aqui menciona o verso 10. Continue comigo lendo capítulo 17 e o verso 10. Leia comigo. E são também sete reis. Cinco já caíram. E um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Queridos, esta é uma verdade presente, que não foi entendida no primeiro século, não foi entendida durante a Idade Média, não foi entendida em 1844, mas é uma verdade presente para os nossos dias. A profecia é entendida quando ela estiver se cumprindo. Quando estiver no processo de cumprimento, ela será entendida. Ela será entendida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, esta profecia começou a ser entendida no tempo do Papa João Paulo II. No tempo de João Paulo II, esta profecia começou a ser entendida. João Paulo II é o sexto Papa desses sete, das sete cabeças papais. João Paulo II é a sexta cabeça. Imaginem, o Papa, para ser rei, tinha que ter um reino. O reino do Vaticano foi criado em 1929 pelo Tratado de Latrão. De 1929 para frente, os Papas são reis. E, queridos, o Papa que estava reinando em 1929 era o Papa Pio XI. Depois veio o Papa Pio XII, o segundo dos sete. Depois veio o Papa João XXIII, o terceiro dos sete. Depois veio o Papa Paulo VI, o quarto dos sete. Depois veio o João Paulo I, o quinto dos sete. Depois veio o João Paulo II, o sexto Papa dos sete. E depois de João Paulo II veio Bento XVI, o sétimo Papa, a sétima cabeça papal. E Bento XVI renunciou e entrou, então, o Papa Francisco, que faz parte da sétima cabeça. A sétima cabeça foi partilhada por dois papas, porque o Bento XVI renunciou e o Papa Francisco passou a fazer parte da sétima cabeça. Meu querido irmão, nós estamos vivendo no cumprimento desta profecia de Apocalipse 17, verso 10. Começou a ser entendida no tempo da sexta cabeça papal, João Paulo II. Cinco já tinham se passado. E agora estamos na última cabeça papal. Começou com Bento XVI, continua com o Papa Francisco. E se o Papa Francisco renunciar, vai entrar outro Papa ainda na sétima cabeça? E se o Papa Francisco não renunciar e morrer? Então, acaba a sétima cabeça. E então vem o oitavo poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Porque aqui menciona, queridos, no capítulo 17, e no verso 11, e a besta que era e já não é. Esta aqui é a besta do abismo. A besta que era e já não é. É também o oitavo. E é dos sete. E irá à perdição. E vai à perdição. Queridos, esta besta que vai à perdição é a besta do abismo, mencionado aqui no capítulo 17, e no verso 8. A besta que viste, foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. A besta do abismo não é a besta que subiu do mar. A besta do abismo não é a besta que subiu da terra. A besta do abismo é a original. É o próprio Satanás, que foi lançado do céu para o abismo. E, durante os mil anos, ele vai ser lançado no abismo. Por isso, ele é conhecido como a besta do abismo. A besta do abismo é Satanás, o dragão com sete cabeças, que carrega a mulher. Esta besta do abismo vai personificar Cristo aqui na terra. Jesus disse, lá em Mateus capítulo 24, que viriam falsos cristos, falsos profetas, e que, se possível, enganariam até os escolhidos. Então, Satanás vai personificar Cristo na terra, sendo o oitavo poder. Não é o oitavo rei, é o oitavo poder. Capítulo 17, e o verso 11. E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo. Oitavo o quê? O oitavo poder. E é dos sete. Por que é dos sete? Porque reinou através das sete cabeças papais. Todos os papas, eles representam aquele que é o inimigo de Deus, que é Satanás. Queridos, eles se intitulam Vicários Filidei. Eles se intitulam Substituto do Filho de Deus na Terra e aceitam ser adorados, aceitam ser beijados, aceitam ser carregados. Queridos, eles aceitam a adoração e pretendem mudar a lei de Deus. E mudaram a lei de Deus, tirando o sábado, o santo dia do Senhor, e colocando o domingo como dia de guarda. E o mundo todo está aplaudindo. Queridos, este poder papal somente representa Satanás. A besta que subiu do abismo é o próprio Satanás, que usa a besta que subiu do mar, o poder papal, que usa a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, da América do Norte. Queridos, esta besta que subiu do abismo e que vai ser lançada no abismo, durante os mil anos estará no abismo, para que no final dos mil anos seja queimado. Queridos, é Satanás personificando o Cristo. Portanto, nós vemos aqui, estamos vivendo na sétima cabeça papal, a última cabeça papal. Todos nós estamos sentindo que o fim do mundo chegou. Todos nós estamos sentindo, cristãos e não cristãos, pessoas incrédulas, todas estão dizendo que o mundo está em revolução. O mundo está numa tragédia mundial. Queridos, chegou o fim. Bendito seja Deus que nos revelou a todos nós que esta é a última cabeça papal. Se o Papa Francisco não renunciar, vai durar pouco tempo para que o decreto dominical saia. E então haverá uma supremacia papal do tempo do fim, de apenas três anos e meio literais. E então o papado será derrubado. Meu querido irmão, Jesus Cristo vai voltar. Não no momento em que o papado cair. Nós não sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Mas a sétima cabeça indica que a volta de Jesus está próxima. Não existe uma oitava cabeça. Não existe um oitavo rei. O que existe é um oitavo poder, que é o próprio Satanás personificando Cristo. Meu querido irmão, Jesus está voltando. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus Cristo para os próximos anos. Para os próximos poucos anos. Temos que levantar a nossa cabeça para o alto e dizer, Ora, vem Senhor Jesus Cristo. Volte logo para nos buscar. Nós, os filhos de Deus, que guardamos os mandamentos de Deus e que temos a fé de Jesus Cristo. Estamos preparando a nossa família e preparando o mundo para receber Jesus Cristo em glória e majestade. Deus quer abençoar você, meu querido irmão, minha querida irmã. E Deus quer usar você para que você pregue esta verdade presente, dizendo, Chegou o fim do mundo. Chegou o momento em que a ferida mortal será curada do poder papal. e o decreto dominical será implantado e o povo de Deus será perseguido. Mas os anjos de Deus vão nos proteger. Os anjos de Deus vão nos cercar. Deus está olhando para você como a menina dos seus olhos. Descanse nos braços de Jesus Cristo, confiando nele, porque ele não abandona os seus filhos. Quem estiver ao lado de Jesus Cristo será vitorioso juntamente com Jesus Cristo, diz Apocalipse 17 e o verso 14. Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Ele é o vitorioso, porque é o senhor dos senhores e é o rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Eu e você estamos com ele, com Jesus Cristo, o vitorioso. Chamados eleitos e fiéis, você e eu. Nós somos eleitos e fiéis. Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Que você se regozije com a verdade revelada por Deus na profecia. E que você prepare a sua família para a volta de Jesus. E que você diga Ora, vem Senhor Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado por esta profecia tão clara, tão convincente. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente para entendermos esta verdade presente para os nossos dias. Ajuda-nos a pregar esta mensagem. Ajuda-nos, Pai, derramando o Espírito Santo sobre nós para que preparemos o mundo e preparemos nossa família para receber Jesus Cristo em glória e majestade. Em nome de Jesus que pedimos Amém, Senhor. E amém. Deixo com você meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.